Não ri, não 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 Porque é que eu persinto Que eu não vou conseguir te esquecer Não se avanço com calma Do jeito que encostas teu corpo no meu Meu motor começas a aquecer Eu criei sozinho Não vivo, mas acho boa Que eu vou estar com você São esses trabalhos que faz Escutas arranjarem dos tetos Oh, mana Não mostra como é Oi, mana Oi, mana Oi, mana Tá arrachando sim, tá quase Tá arrachando sim, tá quase Oi, mana Oi, mana Oi, mana Tá arrachando sim, tá quase Tá arrachando sim, tá quase Tá arrachando sim, tá quase Te dou a melhor vitamina, brilho intenso pura melanina Vou-te ensinar a dançar tarraxinha, porque sou fera nessa disciplina Deixa eu juntar o meu corpo com o teu No final talvez o teu corpo seja meu É desse jeito que eu gosto me faz, sou todo teu tipo teu capataz Sou a melhor carta, tu sabe isso ou acho, um fogão perfeito pra acabar teu gás Hoje eu continuo assim, bem, tá vivendo, será que combinaste com DJ? Eu tenho namorada, isso nem sei que te importa, mas quando digo para é quando tu mais me roças Oi mana, oi mana, oi mana, tá rachacinha, tá quase, tá rachacinha, tá quase Oi mana, oi mana, oi mana Para chancinha, tá quase Para chancinha, tá quase Oi mana, oi mana, oi mana Oi mana, oi mana, oi mana T'arrachar se ta croisir Oi mana, oi mana, oi mana T'arrachar se ta croisir T'arrachar se ta croisir